Olá, na edição desta segunda-feira do TVE Esportes você vai conferir. A CBF e a Soeva goleiam no final de semana e sobem na tabela de classificação da Liga Nacional de Futsal. Judocas gaúchos disputam hoje e amanhã a quarta etapa da seletiva nacional para a Olimpíada de Paris. No próximo ano, os vencedores ficam mais perto de concretizar o sonho olímpico. E ainda, uma entrevista com dirigentes da Ser Santiago, líder da Série Ouro do Futsal Gaúcho. Bom dia, muito bem. Começando a semana e vamos ter muito futsal neste primeiro TVE Esportes desta segunda-feira. O nosso primeiro destaque vai para a Ser Santiago, o time que está liderando a Série Ouro do Estadual, organizado pela Federação Gaúcha da Modalidade. Campeã da Série Prata no ano passado, a Ser Santiago manteve a dinâmica vencedora em 2023, agora na Elite da Série Ouro. Desde o início da fase de classificação, em maio, o time treinado por Rafael Manzoni, o capeta, entrou em quadra cinco vezes e continua invicto na competição. Obteve quatro vitórias, duas delas fora de casa e apenas um empate. Também tem o melhor ataque do campeonato, tendo balançado a rede dos adversários 29 vezes. Lá atrás, sofreu apenas 13 gols. Após uma curta pausa no campeonato, a equipe volta a jogar no próximo sábado, no ginásio do São José. Muito bem, a gente vai seguir falando aí da Ser Santiago, essa aqui é uma das sensações aí do futsal gaúcho na Série Ouro. E para isso, os nossos convidados são Davi Escapim, presidente, e John Lucas Ramos, o diretor executivo da Ser Santiago. Bom dia para vocês, muito obrigado por nos atender aqui na TVE, no TVE Esportes. E eu queria, primeiramente, que vocês falassem, até o John pode conversar com a gente inicialmente assim, sobre essa invisibilidade, né, a campanha e tudo mais. São cinco jogos, quatro vitórias, um empate. Fatores que justificam a este início de campanha tão avassaladora. Obrigado. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Então é com felicidade que a gente está aqui hoje, contando um pouco da história da Ser Santiago. A Ser Santiago começou lá em 2016 e teve uma passagem pela Série Bronze. E onde fez o nome mesmo foi quando participou com as categorias de base Sub-17. É onde a gente sacrou-se campeão aí pela Federação Gaúcha, Sub-17, também pela Liga Gaúcha. Neste mesmo ano, a gente foi campeão brasileiro com a equipe Sub-17. Então daí que foi a nossa ideia de nós começar a competir com adultos. O nosso sonho foi, né, voltar o futsal aqui em Santiago. E por que não com a Ser Santiago? Então a gente teve essa opção, né. Então participamos no ano passado, onde tivemos a grande felicidade de estarmos campeão da Série Prata e conseguir ingressar aí na Série Ouro desse ano. Legal. Bom, presidente Davi, como é que foi a montagem justamente dessa equipe? A gente estava analisando ali, teve muita renovação, muito garoto aí, oriundo da base. Como é que foi a montagem dessa equipe para esse ano de 2023? Bom dia a todos. É um prazer estar falando com vocês aqui ao vivo. A questão da montagem da equipe, a Série Santiago, como o Gil falou, que vinha com as categorias de base muito fortes, né, Sub-17. E é onde, no ano passado, tivemos a escolha de não jogar o Sub-20, né, e já inserir no adulto, porque creio eu que nas nossas ideias do adulto, o Sub-20 já é adulto, né. O cara que chegar no Sub-20 tem que chegar pronto já para jogar o adulto. E nós resolvamos dar esse passo enorme e cruzar uma fase do Sub-20 e ir reto no adulto na Prata. E é onde nós mantemos, eu tive uma parceria com o atleta Jones, que todo mundo conhece aí no estado e fora do estado, e é onde o Jones me ajudou a montar uma fase forte de jogadores experientes, que é onde conseguimos consagrar campeões da Prata no ano passado. E esse ano tentamos montar o mesmo esqueleto no ano passado e encaixar algumas peças aí que estão chegando na Série Santiago. Ainda tem peças de jogadores que estão sendo contratados e chegando para manter esse nível alto nível do futsal. Pois é, esse ano aí teve a contratação do Renan Carvalho, né, que veio do futebol francês, Nice de Futsal aí. O que dá para falar do Renan Carvalho? Teve a apresentação e tudo mais. E é um, então, ele é uma das primeiras contratações, ou então virar mais atletas ainda sendo contratados? É isso? Esse é o objetivo? É, o objetivo nós temos... O Renan, ano passado, ele estava na GSL, antes dele ir para a Pransa, né, eu tentei fazer a contratação dele ano passado e não conseguimos por essa transferência que ele já tinha contrato lá. E eu fiquei em cima, né? E esse ano, quando ele foi, ele viria embora. Ele me ligou e entramos nas tratativas. Ele já está em Santiago, está atendendo com nós. Vamos esperar agora já dia 3 aí, que é internacional, né, que vale a mesa do campo, para nós fazer a transferência dele e já inscrever no dia 10, para ele estar apto a jogar. E temos na contratação também, acertamos agora, de primeira mão para vocês também, outro jogador que estava na Itália, na Itália, que é o Pedro, chamado por Preto, um jogador mais experiente também, cá está em Santiago também, também vamos aguardar essa janela. Fizemos o acerto da contratação dele na sexta-feira, e eu acho que hoje já está rápido para treinar com nós aí, na cidade de Santiago. Legal. Bom, John, sobre justamente esses, os fatores que contribuem aí, são 29 gols marcados, né, fatores que contribuem para essa invencibilidade, e até mesmo esses atletas aí que estão chegando, com experiência internacional, o que que eles agregam também, para justamente esses jovens da base, e também contratados aí, aqui da própria CER Santiago, o que que eles estão agregando justamente, além dessa experiência internacional, junto a esses atletas que estão atualmente? Isso, o que mais nos agrega, que esses atletas que estão saindo de atrás, é a questão da experiência, né, nós temos já jogadores que são rodados, juntamente com o nosso grupo que estava no passado, contra o nosso goleiro Baranha, né, que é uma das nossas referências lá atrás, então a gente tem um nome, um grande nome, né, o gol, porque eu acho que a principal parte hoje, para se pensar num time, né, é começar com o Baranha, a gente tem o próprio Ademir, que é um cara conhecido, dentro do Sal Gaúcho, então ele já tem grandes, grandes passagens, grandes clubes, então, juntamente com essa experiência, e com essa inovação, e com esses atletas novos, e às vezes são o primeiro ano, é isso que nos faz aí, acreditar que a gente está no caminho certo, a gente tem vários, esse ano, né, além da Série Ouro, a gente tem a Copa RS, a gente tem a nossa Copa Sul, que vai participar de novo, a gente já participou no passado, a gente ficou em terceiro lugar, então, são jogos difíceis, e para isso a gente precisa desse plantel. Como é que segue os investimentos justamente, a categoria de base, a estrutura do clube atualmente, vocês podem falar para a gente um pouquinho justamente, como é que está, como é que está justamente a estrutura da Série Santiago, até mesmo os investimentos na base, eles seguem fortes, tem muitos garotos saindo também, tendo suas experiências internacionais, como é que está esse trabalho também? A estrutura que a gente vê, os jogadores que chegam aqui, eles elogiam a nossa estrutura, não seria um acaso do atleta, temos um clube da Série Santiago, uma sede própria, onde os jogadores decoram, exploram, onde tem toda a estrutura de alimentação, temos academia, a parte de lazer também, que não é só focálico, muitos jogadores, eles não gostam de ficar, não seria bem a palavra preso, naquela concentração, então tem a parte de lazer também, os jogadores adoram de ficar ali na estrutura, isso eleva a união do grupo, parceria entre eles, e isso dá resultado para o quadro. E esse ano nós vamos voltar com forte, vamos jogar a categoria sub-20, a Copa RS, que já tem uma data marcada da sub-20, que é final de julho agora, na cidade de Triunfo, onde nós vamos encaixar, estão jogando no adulto, mas uns de baixo, estão treinando as categorias de base, para jogar a Copa RS, sub-20 da federação, pisando a Copa Brasil do sub-20. Maravilha, bom, esse ano o objetivo é, claro, a disputa da Série Ouro, ser campeão, ou o objetivo é se manter aí, na Série Ouro, o objetivo desse ano de 2023, justamente no campeonato, no Gaúcho, é Série Ouro, qual é o objetivo principal aí, da Série Santiago, já que teve a subida da Série Prata, e também, quais são os desafios para serem enfrentados, para se manter na liderança? Eu acho que o objetivo, primeiramente, é nós fazer uma bela campanha, classificar-se entre os oito, e não porque, de repente, classificar com a Série na liderança, em primeiro, para trazer os jogos, os jogos decisivos, do mata-mata, sempre para dentro de casa, porque dentro de casa, a Série Santiago é forte. E os planos, cada vez, junto com os investidores, junto com os patrocinadores, cada vez, nós fortalecer mais as categorias de base, que é dali que a gente vê que vai sair o atleta, que vai dar o suporte para o adulto, para a gente não precisar contratar tanta gente de fora, para se manter a Série Santiago no topo. Maravilha. Davi Escapim, presidente da Série Santiago, e John Lucas Ramos, diretor executivo da Série Santiago. Olha, parabéns aí pelo trabalho, pelo projeto, boa sorte para vocês, e muito obrigado por nos atender aqui na TVE. Um grande abraço, valeu. Obrigado. Valeu. Bom, agora a gente segue aí nas quadras de futsal para falar dos gaúchos na Liga Nacional. Esta noite, o Atlântico enfrenta o Foz Cataratas no Paraná. a partir das 8h15, a Sueva e a ACBF venceram no final de semana. No sábado, a ACBF fez chover gols na partida contra o Brasília na capital federal. A equipe de Carlos Barbosa vinha de uma sequência de três derrotas nas últimas quatro partidas. A repercussão veio com o placar elástico de 9x1 sobre o Brasília. O primeiro tempo até foi equilibrado, ficando no 1x1. Na etapa final, a ACBF massacrou. Fez oito gols sem dar chances aos donos da casa. Com a vitória, o clube tem agora 19 pontos e subiu três posições, chegando ao sétimo lugar na tabela. A Sueva jogou no domingo em Venâncio Aires contra o Marreco de Francisco Beltrão no Paraná. O jogo terminou 4x0 com os gaúchos mantendo uma série invicta de sete jogos. A equipe está em 13º lugar na classificação com 15 pontos. O próximo confronto será na quinta-feira contra o Magnus em Sorocaba no interior paulista. O Inter acabou eliminado do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O time jogou contra a Ferroviária de São Paulo neste domingo e precisava de um resultado positivo para avançar de fase. Porém, a Ferroviária dominou a partida e venceu por 3x0, garantindo a vaga na semifinal. Os gols da Ferroviária foram marcados por Aline Gomes, Suzane e Cuesta. Agora, o Inter volta suas atenções para o Campeonato Gaúcho Feminino, que começa no final de julho. Começou nesta manhã no Clube Pinheiros em São Paulo, a quarta etapa da seletiva nacional para a Olimpíada de Paris no próximo ano. Sugipo e União vão com força máxima na luta para carimbar e o passaporte para a França. Alguns dos melhores judocas do Brasil vão estar em ação seletiva. A competição começou com as lutas das categorias masculinas e termina amanhã com os combates das categorias femininas. Nos dois dias, as disputas acontecem no ginásio poliesportivo Henrique Villaboy, no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Ao todo, participam 189 atletas de 49 clubes brasileiros. O Instituto Reação do Rio de Janeiro, com 26 atletas, tem a maior delegação ao lado do Minas Tênis Clube, também com 26 judocas. Quem vencer a disputa terá a chance de representar o Brasil em uma etapa do circuito mundial e entrar na zona de investimento da seleção principal. Nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto